Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no Rio de Janeiro, ainda fazendo uma ponte com o feriado. Vocês estão preparados para ouvir siglas? Coisa de engenharia, coisa bem técnica? Uma sexta-feira à tarde, pré-feriado? Então, que bom, porque não vai ser nada disso. Eu sou engenheiro, não praticante, mas graças a Deus, fui para o marketing, fui para a inovação. E minha ideia é transformar tudo o que a gente faz de tecnologia de uma forma mais fácil para que todos possam entender. E aqui a provocação para vocês é entender o que o 5G vai fazer no mundo da indústria e o que vai impactar na nossa vida. E aí a primeira dica é não precisa se preocupar em entender isso no detalhe. Mas você precisa saber o que está acontecendo, o que está orbitando em volta da gente e procurar quem sabe fazer para colocar isso para vocês no dia a dia. Então, acho que essa é a provocação aqui. Então, não se assustem. Ah, não sei o que é blockchain, eu não sei o que é NFT, eu preciso estudar, fazer um curso. Não precisa, mas você precisa saber o que é o NFT e a gente vai ajudar. Então, vamos lá. Nos últimos anos, até que com a questão do COVID, acho que eu avancei aqui, foi mal. Foi? Foi. A gente está passando por uma transformação sem precedentes. E aqui eu resolvi trazer alguns números para vocês entenderem o que está acontecendo. A gente já vinha passando por uma transformação antes do COVID, ali em 2018, 2019, mas quando surgiu o COVID, surgiu a vida remota. Por exemplo, esse evento aqui, eu acho que ia na sua oitava, na sétima edição, vamos dizer assim, não se imaginaria que teria um modelo híbrido, presencial e online. Mas agora tem o presencial e tem online. Então, o mundo cada vez está mais online, o mundo cada vez mais conectado, e exige isso conexão. Então, alguns números para vocês. Em 2021, 7,5 milhões de atendimentos médicos virtuais. 7,5 milhões de atendimentos virtuais. Isso desonera também toda a parte de clínica, consultório, e você consegue levar medicina de qualidade para qualquer lugar do país. Então, você não precisa ter um médico de qualidade, por exemplo, em regiões remotas. Pelo acesso à telemedicina, você consegue prover melhor saúde. O parte de e-commerce, 161 bilhões de faturamentos. De faturamento recorde no e-commerce em 2021. Então, o mundo do online surgiu, e aí, pegando um gancho, o FIGITO surgiu também. Que é a experiência online com o físico, o digital com o físico. Não posso mais ter uma experiência online diferente do físico, porque nós, como pessoas, estamos exigindo uma mesma experiência independente do canal. 447 milhões de dispositivos digitais em uso no país em 2021. 447 milhões de dispositivos. Guarda esse número, porque dispositivos, não é só o smartphone, não é o tablet, não é o notebook. Com o 5G, a gente vai ampliar o número de dispositivos que vão estar conectados, eu vou falar um pouquinho mais para frente. 159 milhões de brasileiros usando a rede social. Então, todos vocês hoje, quando acordaram, eu arrisco dizer que a primeira coisa que fizeram, além de agradecer que acordaram, fui conectar e abrir a internet, ver qual foi a mensagem que recebeu no Instagram, qual foi aquela mensagem do WhatsApp. Então, você está sempre conectado. Quem não entra no elevador para dar um bom dia, mas quando você está no elevador, as pessoas estão assim, curioso, não é? Então, as pessoas estão sempre conectadas. 9,5 milhões de transações feitas pelo PIX. O que era o PIX? O PIX revolucionou o mercado do empreendedor. O MEI só usa o PIX. Hoje eu não faço mais TED, não faço mais DOC, é só PIX, PIX, PIX. Então, isso aqui é uma tecnologia que veio para ficar e o PIX superou cartão de crédito e cartão de débito em transação. Não na somatória, mas em transações, é PIX, cartão de crédito e cartão de débito. Então, a nossa geração, a criançada, a gente nem sabe mais o que é cartão de débito, como a nossa geração não sabe o que é mais cheque, ninguém tem mais talão, vamos dizer que a gente não sabe. E 5 milhões de brasileiros estão transitando no metaverso. Vê o case do Merchan na novela Travessia, que foi pela Pandora, se eu não me engano. está cada vez mais comum a questão do metaverso. Isso tudo acontece, impulsionado, com a tecnologia e com conectividade. Aí a gente fala, está o famoso 5G. Então, acho que a primeira coisa que vocês precisam entender o que é o 5G, quem tem internet em casa com fibra? Quem na internet, o roteador, está configurado como, normalmente os operadores colocam assim, está o 2.7 rede e o Wi-Fi 5G. Beleza? O 5G aqui não tem nada a ver com esse 5G que está no roteador. Beleza? Só para não confundir. O 5G aqui é a quinta geração da rede móvel. Então, a gente teve isso da primeira, que era só voz, passamos por SMS, depois passamos por multimídia, depois chegamos no stream, chegamos em velocidade, que é o 4G, e agora a gente está no 5G. Esse 5G que vocês veem no roteador, é só a frequência em gigahertz, que é a frequência de comunicação que está com o roteador. Não tem nada a ver com a quinta geração da rede móvel. E o que a quinta geração da rede móvel vai trazer para o nosso dia a dia? Não só na pessoa física, mas principalmente para o business. Eu estou no B2B, ali na Vivo. Estava até conversando com a Anja, ela tomou um susto, mas eu estou há 22 anos na Vivo. Eu entrei sim com 17, não entrei com 20. Muito tempo na área de B2C, e há quatro anos eu estou no B2B. E eu falo internamente, a gente discute, que o 5G vai ampliar o nosso negócio. O negócio de vocês, a indústria, mas sim também vai ajudar um pouquinho a impactar o B2C. Mas onde está o negócio, está no B2B. Por quê? Na hora que você olha o primeiro atributo, que é velocidade, a gente vai ter 30 vezes mais velocidade que a gente tem no 4G. Então você vai conseguir baixar, por exemplo, um filme de 1 giga em 10 segundos. Então velocidade, guardem isso. Quem está com 5G aqui no Rio e conseguir medir a velocidade, fazer o teste no celular, você vai ver que está muito maior, muito mais rápido do que o 4G. A densidade. O que é a densidade? Lembra que eu falei dos dispositivos? Aqui densidade é quantos dispositivos você consegue conectar por quilômetro quadrado. No 4G é 100 mil. No 5G é um milhão. Dez vezes mais. Caramba, Gabriel, mas o que isso me interessa? Interessa o quê? Na sua casa, você vai ter impressora, geladeira, sensor de iluminação, sensor de água, fogão, fogão, cadeira, tudo conectado, porque a rede vai aguentar essa conexão. Então não é só o smartphone, vai ter a smart geladeira, a smart impressora, a smart cama, todos os dispositivos vão estar conectados. Vê a revolução que a gente está fazendo no agro. Você está conectando todos os tratores, drones, através de rede 5G. Então essa é uma transformação. Então quando a gente fala de dispositivos, a gente está ampliando essa conexão. E aqui vem a questão da latência. O que é latência? É a piscada. É o tempo de resposta entre dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. A latência no 4G é 10 milissegundos. No 5G, 1 milissegundo. É uma piscada. Onde ajuda a latência? Eu gosto de dar um exemplo que é do veículo autônomo. Imagina que eu estou com o meu carrinho, Alguém já assistiu a série Upload no Netflix? Então o que eu vou falar aqui, quem tiver com dúvida, como tangibilizar melhor, assista a série Upload. Com a licença poética, que não vai ter o download e o upload. Mas muitas das coisas que estão acontecendo naquela série é praticamente possível se tornar realidade em um curtíssimo prazo. Então tem o veículo autônomo. O veículo autônomo, você entra no carro, o carro já sai para onde você quer ir e ele sai dirigindo. Agora pense que esse carro, na frente encontra um pedestre. Veículo autônomo, está se comunicando com a rede. E a latência é de 10 milissegundos. Ele atropela ou não atropela a pessoa? Ele vê um carro na frente, ele bate ou não bate? Então a resposta tem que ser muito rápida, para ele ter o tempo de reação. Então a rede 5G, quando a gente fala que o que o 5G vai ajudar, também associa-se a veículo autônomo. Tudo que você precisar de uma latência, uma resposta muito rápida, é onde o 5G se aplica. E aí partindo para o mercado, aqui é uma sopa de letrinhas, quem quiser tirar foto pode tirar, mas vai ser cada vez mais parte do dia a dia de vocês, é o que a gente está transformando com essa conectividade. Então você, não só a parte da móvel, que é o dia a dia, tudo que for cloud, então cada vez mais você está colocando informações na nuvem, o IoT, que é a internet das coisas, então os dispositivos, metaverso, inteligência artificial, automação, criptomoeda, no mercado de vocês é muito bacana o uso de criptomoeda, tem um case aqui legal, o Digital Twin, que é, isso aqui eu não sei se ajuda, acho que ajuda vocês, mas imagina, eu fiz uma experiência na parte de saúde, o que é o Digital Twin? Só abrindo aqui, não estava no meu roteiro, mas acho legal. Imagina que, eu estou conversando com um médico, cardiologista, e assim, Gabriel, o Digital Twin está me ajudando na saúde. Falei, como assim, cara? Para mim era só na indústria. Não, na saúde, quando eu vou fazer uma operação, eu não sabia, você vai operar para fazer um coração, o cardiologista, ele não consegue ter a visão clara do coração como um todo, até antes de abrir. Por isso que você tem até dois médicos, no centro cirúrgico, para ter a consultoria ali na hora. Por quê? Você não consegue fazer pelo raio-x ou 3D, você não consegue ter a visão clara do que você pode encontrar no coração. Quando você cria uma cópia fiel, através de um gêmeo digital do coração, então ele pega o coração, ele vira de um lado, vira do outro, corta no meio. Então ele não vai ter a surpresa de encontrar algo que ele não estava prevendo antes de fazer a cirurgia. Aí você vai no médico que usa o gêmeo digital, ou você vai no cardiologista que não usa o gêmeo digital. Então o gêmeo digital também cabe para designer aqui. Você está pensando em uma peça, em uma joia, você pode criar o gêmeo digital dessa joia, você corta ali, corta aqui, imprime em uma impressora 3D, vê como é que vai ficar. Então cada vez mais o uso dessa tecnologia vai estar impactando vários negócios. Então saúde, indústria, e aqui também o nosso dia a dia. NFT, que eu vou explicar um pouquinho mais para trás, para frente. Isso aqui, o ar, não é ar-condicionado, é realidade aumentada, cada vez mais a gente está usando. O blockchain, o Web 3.0 e manufatura. Então todas essas sopas de letrinhas que vocês estão vendo aqui, vai fazer parte do nosso dia a dia com a evolução da conectividade. Cada vez mais vocês vão ouvir isso. Tem coisa que vai voar? Tem. Mas tem coisa que não vai voar. Mas isso aqui vai voar. Isso aqui vai fazer parte do nosso dia a dia. Acho que o Léo vai comentar mais na frente. E aí vamos falar um pouquinho de onde que vai impactar esse mundo do Smart Cities. Tem uma pesquisa da Ericsson, de mobilidade, que mostra que até 2027, mais de 4 bilhões de pessoas já vão estar acessando o 5G. Então 4 bilhões de pessoas vão estar acessando o 5G. E quando as pessoas começam a usar o 5G, isso mostra que a tecnologia já está disponível nas cidades. E aí a gente começa a criar cidades inteligentes, que são o Smart Cities. Essa cidade inteligente, ela precisa ser digital, ser acessível e ter mobilidade. Ela vai trabalhar até oito fatores. Então isso é importante. é construção, infraestrutura, energia, mobilidade, saúde, educação e o mais importante, a gente, as pessoas. Porque se não tiver pessoas inteligentes, não adianta nada. Porque quando eu falo de saúde, envolve saneamento. Como é que eu uso a tecnologia? Quando eu falo de construção, de infraestrutura, é como é que eu vou trabalhar a mobilidade e acessibilidade destas cidades. E aí quando a gente fala de cidade, a gente fala que vai estar tudo conectado. Não é só a nossa casa e nem a nossa loja. Poste, semáforo, medição de água, medição de energia, qualidade do ar, melhor rota para você chegar no seu trabalho. Tudo, tudo vai estar conectado. Semáforo vai estar conectado. Então, por exemplo, smart parking, meteorologia, NFC, iluminação, transporte, monitoramento de tráfego, tudo isso vai estar conectado. E aqui eu trouxe uma, o que a gente chama de sandbox, que são laboratórios. São pequenos espaços que estão sendo criados ao redor do mundo para testar essas novas tecnologias. tecnologias. Então, aqui, só no Brasil, a gente tem Foz do Iguaçu, Brasília, Curitiba, Petrolina, Macapá, Salvador, Francisco Morato e Campina Grande. Então, sandbox, pensa que são pequenos bairros, o parque de universidades, que a gente está testando todas essas tecnologias. Então, ali você vai testar veículo autônomo, ali você vai testar telemedicina, ali você vai testar medição inteligente de iluminação pública, de saneamento básico, de entrega via drone. Então, isso é possível já, fazer entrega. Lógico, a Anarca aprovando algumas rotas, é possível fazer isso. E a gente também evolui para a inteligência artificial. Então, imagina que hoje você acordou na sua casa, eu já sei, eu já tenho a minha rotina, né? Então, eu acordo, eu vou para o trabalho todo dia. Então, imagina que você já recebe no seu celular a rota da cidade e já te indica o melhor caminho para você poder ir. Já saiba onde tem um acidente. Em Petrolina, por exemplo, foi testado o uso de inteligência artificial em semáforo. O que isso ajudou? Redução zero de congestionamento. Reduziu para zero. Porque como eu tenho inteligência artificial, eu consigo aprender com o tráfego na hora ali, e conduzir o semáforo. E como você usa câmeras também, que é outro caso bacana, você já consegue fazer a leitura da placa. Lembra da questão da latência? Tempo rápido de resposta. A câmera já assona um banco de dados. Esse banco de dados informa em tempo real, naquela latência de um milissegundo, aquele carro é roubado. E o carro está parado. E se você tiver uma viatura conexão no local, você já faz a apreensão do veículo. Isso em uma piscada de olhos. Tem outro caso bacana, se eu não me engano, acho que é na China, na Coreia, que foi feito um teste. Imagina que você está com um óculos igual ao meu, igualzinho, só que aqui eu tenho inteligência artificial, está conectada com 5G. Eu olho para você com o seu nome. Hoje eu tive que perguntar seu nome, né, Flávio? Mas com essa conexão, eu consigo, através do meu óculos, ele faz o reconhecimento facial do Flávio. Eu recebo a informação que esse é o Flávio, vou saber se é casado, se é solteiro, se tem passagem ou não pela polícia. Imagina se você num parque, no público, ou numa situação que você está procurando alguma pessoa, ou um suspeito, o policial tem essa informação na hora. Tudo isso por quê? 5G. Latência, inteligência artificial, lembra aquelas sopas de letrinhas que eu comentei? Então, isso vai estar aplicado no dia a dia nas cidades. E aí, tem um case aqui bacana que eu trouxe nas cidades conectadas do 5G. Deixa eu passar aqui rapidinho. Eu estive em Dubai. Quem esteve em Dubai? Quem é do ouro? Vocês são do ouro, né? Tem que ir para Dubai. Eu estive em Dubai e coincidentemente tinha esse case aqui. Essa foto aqui do meio é o chama Dubai Frame. Tem 150 metros de altura com 90 de largura. Esse canto aqui, o meu esquerdo, é a Dubai Antiga. E esse canto, o meu direito aqui, é a Dubai Nova. O que o Sheik de Dubai fez? Ele criou esse Dubai Frame porque a partir do canto esquerdo para o canto direito você está conectando o velho com o novo. E ele fez isso exatamente no meio da cidade porque é onde realmente divide o que é o velho Dubai e a nova Dubai. E quando você entra aqui pela Dubai Antiga, do Frame, tem uns vídeos que mostram como é que é a Dubai Antiga. aí você sobe e lá em cima tem uma passarela de vidro. Está vendo ali embaixo? Ali, olha, ali é vidro. Então você está a 150 metros de altura, você pisa assim numa passarela de vidro e você consegue ver o chão. Então você passa pelo futuro, a ponte do futuro e quando você desce, você desce na Dubai Nova. Só que não é só essa Dubai Nova aqui. Ele já mostra como vai ser a nova Dubai. A Dubai já estava se preparando para o futuro. E esse Dubai do futuro, eu gravei o vídeo, aí a primeira dica que eu recebi da minha equipe, pô, Gabriel, você fez um vídeo na vertical, pô, você quer usar na palestra, tem que ter feito na horizontal. Aí eu respondi, cara, mas eu não pensei em usar na palestra, mas fica a dica aí para vocês, tá? Se vai usar na palestra, põe na horizontal e não na vertical. Então, não está passando aqui, tá? Mas esse, só dá o play que passa? Ah, então, esse vídeo aqui tem uns seis minutos, não vou passar os seis minutos, mas na saída, lá no térreo, imagina uma sala, imagina uma sala igual a essa aqui, com o painel dos dois lados, dos três, né? Um, dois, três, passando como vai ser a Dubai Nova. Impacto em saúde, impacto em segurança, impacto em educação, no transporte. Aqui você vê carro, não só autônomo, mas você vê carro voador, já está se preparando para isso. Conexão 5G em toda a cidade. Peguei até um pouquinho no início do deserto, tinha conexão 5G. E não é só Dubai que está se preparando para isso. O Japão também está se preparando. O Japão também tem sandbox. O que aconteceu com o Japão? Como muito da movimentação da indústria saiu do Japão, foi para a China, para outros países, ficaram grandes centros de fábrica, fabril, obsoleto. Então, as empresas estão investindo nesses espaços para poder construir a cidade do futuro. então você tem a Panasonic e você tem a Toyota criando esses sandboxes, laboratórios para mostrar como é que vai ser o nosso dia a dia, como é que vai ser o uso da tecnologia nessas cidades. Aí você testa aqui e depois você joga para as cidades grandes. Dubai, em 2020, teve o Expo Dubai. Uma região de 5.500 km² para essa Expo, ela fica na saída de Dubai para Abu Dhabi. E depois dessa Expo, eles mantiveram a infraestrutura e ali está sendo testado tudo isso que vocês estão vendo. Tudo. E aqui a provocação é que, cara, dá para fazer. Na hora que você visita Dubai, cara, tem dinheiro, a gente tem recursos, mas saber investir de forma correta, você consegue devolver isso para a população. e uma parceria, iniciativa pública e privada, por exemplo, uma Vivo, uns fornecedores de tecnologia, mais o governo, você consegue trazer isso aqui para cá. Porque lá é o Sheik, não é só dono de clube e petróleo, mas eles investem na cidade porque eles querem ter o retorno. O Japão investe porque quer ter o retorno. Então, aqui, a mesma coisa. Então, essa vai ser a cidade do futuro. E essa cidade do futuro, também vai ter um impacto que eu chamo aqui do varejo, o varejo inteligente. Que aí também toca um pouco vocês aqui. Como é que vai ser a loja do futuro? A loja do futuro vai ter câmera com IA, que é inteligência artificial com reconhecimento facial. Lembra do Flávio? Eu já sei a última vez que o Flávio comprou, eu sei o que ele gosta, o que ele acessa. Então, quando o vendedor chega, eu já conheço tudo do Flávio. Já tenho essa informação. Lógico, com a autorização do Flávio, com o LGPD, todas as informações possíveis. Eu tenho toda a loja conectada com 5G, câmera de segurança, Wi-Fi, VR, realidade virtual, para levar para o cliente para um ambiente metaverso, para ele poder escolher o produto que ele quer. Exemplo da Pandora. Então, ele pode sair de uma loja para outra, ele pode ver a roupa que ele está vestindo, sem precisar vestir, ele já coloca no avatar. tem outro caso que é legal comentar, que é o NFT, ou, desculpa, o blockchain. O que é o blockchain? Que vocês vão ouvir muito falar também. Nada mais é que é uma cadeia de blocos. O blockchain é uma cadeia de blocos, como se fosse um livro razão. Todas as suas transações, você vai registrar naquele livro razão. Só que deixou de ser livro razão e passou a ser algo mais tecnológico, mais confiável e imutável, que é o blockchain. Cadeia de valor. Foi um japonês, ninguém sabe quem é o cara, que escreveu esse código e é inquebrável. Então, essa é a maior segurança. Está como se você estivesse saindo do cheque para o Pix. Então, você saiu de um livro razão e foi para um blockchain, que é a cadeia, é um bloco de... uma cadeia de blocos. O que isso ajuda vocês aqui? Eu, quando vou comprar uma peça, somente um... Eu aprendi, é gema... Gema... Gema preciosa. É, que é pedra, mas eu falei, gema preciosa. Fui aprender, é, gemas preciosas. Não é gema de ovo, mas são gemas preciosas. Estou aprendendo o termo de vocês. E aí, eu quero saber qual é a origem desse diamante, por exemplo. É um trabalho escravo? Eu, como comprador, gostaria de saber disso. Com o blockchain, você consegue mostrar para o seu cliente final toda a cadeia de valor da peça que chegou ali no balcão. De forma inviolável. Então, eu consigo mostrar quem produziu, qual foi o Orívis, qual foi o designer através do uso do blockchain. Então, vocês que mexem com coisas valiosas, isso é fantástico. porque eu, como consumidor, vou dar mais valor. Sabem? Da onde que vem esse produto do que aquele produto que eu não sei de onde que vem. Do cardiologista que usa, de repente, um digital twins, daquele cardiologista que não usa um digital twins. Então, isso é legal vocês também entenderem. E associação também com NFT. O que é um NFT? Para o português, é um token não fugível. O que você vai fazer com esse token não fugível? Ele é, quando você associa ele é um blockchain, ele é único. É só seu. Não tem outro igual no mundo. É seu. Porque está associado a um token tangível que está associado a um blockchain que te garante que isso é só seu e você não consegue replicar. Por que eu estou falando isso? Porque na partir de que você associa um bem que é uma joia a um NFT, você dá exclusividade. Aí tem um case bacana que é da da Tiffany que eu acho que duas semanas atrás que eles associaram-se com a fez uma campanha com a CryptoPunk que eles pegaram quem tinha essa NFT da CryptoPunk poderia comprar uma NFT da Tiffany que era NFTs e aí você poderia renderizar o seu CryptoPunk num pingente da Tiffany. Só que esse pingente da Tiffany custava um Ethereum que aí você tem que pegar o blockchain o NFT associa um blockchain para garantir que isso é seu é inquebrável e está reservado lá tudo bonitinho mas você tem que mintar que é você tem que colocar isso uma moeda e aí você coloca uma criptomoeda que era um Ethereum. Um Ethereum se você tivesse uma ideia na época era 50 mil dólares que dava em torno de 250 mil reais hoje eu não sei contar o Ethereum porque como esse mercado oscila demais eu já sou uma pessoa ansiosa eu prefiro não acompanhar mais então eu não olho mas na época estava quando você fala assim cara Gabriel 50 mil dólares 250 mil reais isso vai vender ou não vai vender? Vai? vendeu tudo em dois dias 250 peças em dois dias sendo que cada comprador poderia ter no máximo três peças então você associou o mundo digital que era o da CryptoPunk associou uma marca Tiffany e falou assim cara eu tenho já esse NFT aqui que tem a minha carinha eu quero colocar isso como um pigente você transformou o digital associou para o físico e essa galera que está no físico que só comprava Tiffany foi levada para o mundo digital e eu garanto que esse pigente é só meu e não tem outro igual quer comprar? eu coloco o teu preço então essa questão de exclusividade de tokenização de uso de blockchain para quem tem bem como joias é importantíssimo então cada vez mais tem que estar associado a isso e aí é um para fechar aqui com vocês na vivo a gente não vem de tecnologia a gente tem um pensamento muito forte que é o digitalizar para aproximar e o aproximar é aproximar de pessoas e aproximar do mundo dos negócios então quando eu crio um produto a gente pensa numa proposta de valor eu não estou pensando só na empresa eu estou pensando naquele empreendedor que está ali atrás tocando o negócio e como é que vai viabilizar então cada vez mais a gente está expandindo a plataforma e digitalizando o país a gente está com mais de 114 milhões de acessos só vivo 114 milhões de acessos somando as demais operadoras você vê quantos acessos e quantos positivos estão conectados no Brasil com uma população que tem a mais de 200 milhões então só de acessos aproximar pessoas e empresas oferecer um poderoso ecossistema de serviço tecnológico e mais importante contribuir para uma sociedade justa e qualitária e socialmente responsável que são os pilares nossos DNA sustentável tem vivo para todos tem todos na vivo e é isso que a gente acredita e aqui eu deixo uma mensagem inspirada na minha viagem em Dubai quando eu estava chegando nesse Dubai Frame esse é o Sheik que hoje é o vice-presidente e o primeiro-ministro dos Emirados Árabes que colocou uma frase bem bacana podemos não viver por centenas de anos mas os produtos de nossa criatividade podem deixar um legado depois de partirmos então essa é a mensagem que a gente deixa no que vocês estão criando no que a gente pode criar para a nossa geração para os nossos filhos seja na cidade seja nos produtos obrigado a todos a gente a gente recebeu umas perguntas aqui é tudo chique aqui é joias azul rio tudo chique gente boa tarde recebi aqui umas perguntas que vieram pelo chat vou passar para você até umas coisas que a gente tinha conversado até já sei a resposta mas você vai ter que falar para todo mundo primeira coisa é Gabriel como um pequeno negócio vai se beneficiar de forma mais direta dessa tecnologia se você puder dar um exemplo você já até deu alguns mas vamos lá acho que é isso que você fala vou me acostumar com esse brinquedo aqui quando você fala do pequeno negócio até a gente separar dentro da Viva você tem um pequeno negócio que é o é o MEI é aquele cara que está abrindo o negócio agora é pequenininho e você tem o cara que tem a loja física eu acho que para o MEI que está abrindo o negócio para ele vai ser a conectividade a lojinha dele vai estar no celular ele vai colocar os produtos através de um site vai subir essa informação no cloud na nuvem e através do celular ele consegue fazer a venda e ele tem que garantir a conexão então acho que mais para o MEI é muito mais a conexão estável seja na loja na casa ou no pequeno escritório e principalmente no smartphone associado com o que a gente chama de presença na web que é realmente um construtor que todo mundo hoje tem que ter um site não tem como não ter um site um advogado tem que ter um site um médico tem que ter um site o cara que montou uma loja de bolo tem que ter um site veio a pandemia o que aconteceu? quem não tinha uma presença digital teve que se virar para ter uma presença digital então todo mundo precisa ter então respondendo a sua pergunta acho que a conexão é a base para ele poder estar presente no mundo digital agora começar a dar uma experiência digital eu acho que é importante aí você começa a entrar para umas redes maiores que estão seja no shopping ou num espaço físico fora do shopping mas tem uma presença online isso é legal exemplo se eu entrei numa loja escolhi uma joia bacana mas não comprei não fiz o check out mas quando eu entro na loja física seja me reconhecer que o Gabriel passou pela loja e que parou neste momento e ofereceu o produto é uma experiência fantástica ou eu poder poder comprar pelo site poder retirar na loja mais perto para não ter que ficar esperando a entrega isso também está disponível hoje então pensando no modelo físico juntando físico com online é bom agora NFT criptomoeda blockchain para esse cara hoje é muito cedo ainda eu chuto a dizer que há uns 2, 3 anos com as plataformas e isso começa a ficar um pouquinho mais fácil porque não é tão simples você entrar lá e criar uma é simples para quem gosta criar uma criptomoeda mas você vai ter que ter consultorias e empresas que te ajudem nisso aí o Léo acho que vai vai esse cara é um grande professor tá ele vai ajudar nessa nessa frente e é isso que eu falo para todo mundo eu não preciso entender no detalhe de uma criptomoeda mas eu preciso saber que isso existe que isso vai potencializar o meu negócio que de alguma forma eu tenho que usar eu tenho que encontrar um especialista e me associar a isso acho que essa é e a outra pergunta eu até já fiz essa pergunta para você chegou aqui o Brasil tem estrutura técnica para absorver essa tecnologia a gente vai estar buscando estão preparados para esse combustível azul que está chegando aí eu vou dizer o combustível é púrpura isso aí é o da roxo é sim porque o que está acontecendo a rede 5G ela não está sendo construída em cima de uma rede obsoleta ela está sendo construída uma rede nova a gente está aproveitando as mesmas antenas pegando uma faixa de frequência limpa para o 5G é uma rede nova você está construindo a nova Dubai então você não está usando coisas obsoletas você está usando um terreno e subindo coisas novas nesse terreno uma analogia que eu também faço com o 5G é o surgimento do iPhone você tinha o que é o o conceito do smartphone você tinha os antigos celulares aí veio o Steve Jobs lançou o iPhone o que o iPhone aconteceu com o iPhone juntando com a conexão começou a surgir um monte de empresa puramente digital que são os apps então eu faço uma analogia que é o 5G poderia ser um iPhone traduzindo aqui para vocês como o que vai ser de impacto de negócio então imagina que foi tal que o iPhone surgiram vários apps Instagram Facebook na época tinha até o Orkut as empresas de delivery o Internet Bank tudo em cima de uma plataforma entre aspas o iPhone depois tem outras a Samsung tem outras empresas o 5G é a mesma coisa o 5G é como se fosse a infra como seria o device do iPhone e vão surgir várias aplicações em cima dessa rede que vai mudar o nosso dia a dia o nosso negócio Gabriel o que vai ser isso? não tenho a menor ideia porque a gente fala que o horizonte é imenso você não tem a bala de prata mas tem que estar preparado para oferecer a tecnologia e capturar as aplicações eu sei que as tecnologias que eu falei para vocês vão ser usadas em cima do 5G mas pode ser aplicado para a saúde para a indústria para o agro para o varejo olha quantos setores olha quantas aplicações então você acertar no detalhe o que vai vingar e o que não vai vingar é difícil você não vai conseguir porque quer ver mais respondendo a sua pergunta de forma direta sim, a gente está preparado tanto é que falando pela Vivo a gente já está nas 27 capitais e agora está caminhando para as outras cidades maiores para colocar o 5G aí agora trabalhar junto com o nosso todo ecossistema que é de fornecedores de tecnologia universidades que são os estudantes a questão da educação os parceiros e os clientes para ver realmente o que é mais aderente o que vai ajudar mais no nosso dia a dia a parte da sociedade nas aplicações do 5G não é operadora sozinha só que a operadora também não vai oferecer somente a infraestrutura a gente vai oferecer além da infraestrutura a gente vai oferecer consultoria a parte de parceria e o modelo de negócio então é uma revolução não só no acho que na tecnologia mas no mundo no negócio eu falo que não é mais uma telco é uma telco tech acho que esse é o bacana tem mais? tá bom obrigado a todos valeu